O Ministério Público Federal vai analisar um pedido da Procuradoria-Geral da União sobre atos ilegais por parte dos Conselhos Regionais de Medicina. Mais informações ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldiray. O argumento da Advocacia-Geral da União é que alguns Conselhos Regionais de Medicina têm desrespeitado a medida provisória que criou o programa Mais Médicos e descumprido o prazo de 15 dias para a emissão dos registros provisórios. Registros que são necessários para que os médicos estrangeiros possam trabalhar no Brasil. Por isso, o Procurador-Geral da União, Paulo Kuhn, entregou nesta tarde representação na Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público Federal analise se houve por parte dos Conselhos Regionais de Medicina ato ilegal ao retardar esse processo. Na nossa ótica, é uma situação irregular. Os Conselhos deveriam ter emitido no prazo estabelecido esses registros, na medida em que a condição para a expedição desses registros era o ingresso desses médicos no programa Mais Médicos. Se houver a identificação de crime ou de improbidade administrativa, se isso restar verificado na apuração que o Ministério Público vai fazer, certamente será contra os responsáveis pelos Conselhos. Dos 280 registros que deveriam ter sido concedidos até ontem, por exemplo, apenas 78 foram entregues. Segundo o Procurador, os Conselhos Regionais que mostram mais dificuldade para cumprir esse prazo de 15 dias, na emissão dos registros provisórios, são dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas e Maranhão.